Eu não sei como isso se sente! Mas você não sabe como isso se sente! Os seus pais são mortos! Você não tem família! Incrível! Acho que é mágico, né? Extraordinário! É emocionante! Magia! Bom pra caralho! Fantástico! Foi ótimo, mas... Tem porque todos estavam muito tristes Porque é o cunho do meu filme E... Está quase acabando Saga de todos muito tristes e caminhos baixos Mas foi incrível Quando ela disse que se pegou Hermione e o Granger Perfeito! Tchau! 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 Tchau!